Já não sei se devo encostar o meu coração em teu coração Já nem sei se devo tocar de mais uma vez E se vou ser feliz ao teu lado também eu não sei Só quero sorrir como sempre E cantar como sempre Sendo feliz ou não E quero beijar os teus lábios Aquecer o teu corpo E pegar tua mão Já não sei se devo envolver-me em teus abraços Já não sei se junto a ti vou me submeter a outros fracassos Já não sei se devo abraçar e beijar os teus pés Mas eu sei que pra fazer isso eu devo saber Se ainda me queres Só quero sorrir como sempre E cantar como sempre Sendo feliz ou não E quero beijar os teus lábios Aquecer o teu corpo E pegar tua mão O meu coração Teuина O meu coração Teu shoes